Meu nome é Daiane Hanfroy Soares, eu sou a ganhadora do prêmio de 50 mil reais e agradeço a Plano e Plano, a Deus e aos meus familiares, meus pais que inicialmente era um investimento, mas depois com essa possibilidade de conseguir fazer tudo do meu jeitinho estou pensando seriamente em me mudar pra lá e vocês estão me dando essa possibilidade, estou muito feliz